Olha, pausa aí já, de cara. Esse clipe chega numa banda chamada Dropping. Dropping e a música chama Rolê na Gandaia. É isso mesmo. E aí, olha aqui, o meu Marcelinho do Strike... Tem umas merda que às vezes a gente tem que fazer na vida, né? Porque a gente tem uns amigos, tá ligado? E os amigos quando pedem favor e a gente não consegue falar não, é uma merda, né? Aí tá aqui o pequeno rebento aqui do Dropping, esse menino de 9 anos de idade, um twin, que assiste Punk Brewster. Não é Punk Brewster, mas é Hannah Montana. E aí ele quer fazer uma banda de hardcore skate Ripple Rivers, tipo é o Strike. E aí o que ele faz? Ele chama o Marcelinho pra provar a letra dele. Agora, olha que cena armada. Eles querem fingir que botaram uma câmera e me pegaram sem querer, mas... Solta. Tá finalizada, vamo aí. Como é que é mais ou menos isso? É uma parada meio agroviada, cara. Vamo, vamos lançar a lança. Como é que é isso, cara? É uma parada meio agroviada. Ah, tipo assim. Tipo, o cara nunca ouviu a música antes, mas ele fez a batida perfeita. Exatamente como a manteiga. Eu tô conhecendo agora essa música, ele pega a guitarra, como é que é? É assim, ó. Tipo, ele não conhece a música, meu filho. Não conhece. Só que encaixou perfeitamente. Solta. É tipo o Felipe Dilon, do A Banda do Hardcore. Eu gosto disso, Volta. Eu gosto desse nome, porque esse menino, ele nem é. Ele não assistiu Backstreet Boys. Ele não assistiu Five. Ele não assistiu Locomia. Mas ele sabe fazer o lance, tá ligado? Quando ele fala te ver, ele faz assim, te ver. Eu gosto demais dessa presença, né, meuzinho? Você fala, e aí, meu, pô, tô uma feliz e te ver. A vida não é que eu tenho os videoclipes. Solta. Só com o tempo pude ver Que aquela esperada não seria você Já sabia que tudo O que passou vai ficar para trás Ai, meu Deus. Você não tem a sensação que você já viu isso antes? Por que será? Aí, ó, as minas, né, meu? Ó, esse aqui é bonitão, ó. Volta ali, o Sê Binhadine aqui, ó. Aqui, ó. Ele é o tipo humano, tá ligado? Ele é o cara e essa é a mina do clipe. Tem sempre uma relaçãozinha pra ser resolvida, né? Aí, ó, se liga, ó. Volta um pouco. Olha, olha como ele ficou bravo! Ele pegou o Yakult e fez... Ele pegou, tipo, o Tang e falou... Amassou o cobre. Não! Por que ele falou não? Volta, eu perdi por que ele falou não. Eu nem vi. Ah, o cara chave com a mina dele, meu. Vai na festa do drop, mano. Perdeu. Ó, o maluco chega e dá um tic-brain, tic-break na tua mina, mano. Ó lá, o cabeleira chegou e, ó... E a mina é correria, hein? A mina também, né? Onde já se viu desse tamanhinho aí? Já nem dá pra confiar, né? Que loucura, meuzinho. É só o coitado, volta ali no outro quadro quando divide. Tá olhando pra trás ali, ó. E os amigos falam, ó lá, trouxão. E aí a mina... Caraca, 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 caraca. E o cara... Vai lá, trouxa! Aí ele... Com o Tang. Solta. Ficou muito bravo, ó. Muito bravo. Amassou o Tang. E pô, vou pra treta, mano. Deixa eu tomar meu Tang que eu vou pra treta, mano. Eu vou acabar meu Yakult. E eu vou bater nesse cara, meu. Pô, todo... Ó, todo mundo vira o Tang. Impressionante. Ó, o Gordinho. Volta, ele é de morango. Você viu? Volta ali, deu até pra ver, ó. É Tang sabor morango. Sempre o... Ó, o Gordinho, mano. Olha o Naip. Vai devagar pra gente ver o estrago que o Gordinho faz. Quantas minas você acha que ele pegou depois que ele participou do quê? Meu Deus. Parece o Samuano, mano. Que participou do primeiro Ultimate Fighting. Solta. Ah, eu já vi o suficiente. E os gás estão juntos para o Flake e o Flake.